O que é isso? 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 Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz Num balde e funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não brinque com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela joga seu bundo no chão E quando ela sarra sua bunda no chão E quando ela mete com a bunda no chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não brinque com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela joga seu bundo no chão E quando ela sarra a bunda no chão E quando ela bate com a bunda no chão Olha o balanço E quando ela影 na canção Todo mundo fala que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa, coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se aí na ontem a gente fez amor Se estava tudo bem, você me deixou E fez mãos atrás da sono Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A toda a saudade que dá Volta e vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Eu tô te chamando, cantando, escutando Tô gritando teu nome Mas ainda estou aqui Vou morar num bar Bebê pra curar A toda a saudade que dá Volta e vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Eu tô te chamando, cantando, cantando Tô gritando teu nome Ainda estou aqui Volta logo pra mim O que o mundo fala Que os olhos não veem A vida tá de dor E o coração não sente Vem comem, diz por que que eu tô aqui Não tá Bebê pra curar Se me matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se estava tudo bem Você me deixou E fez mãos atrás da sono Por que foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A toda a saudade que dá Volta e vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Eu tô te chamando, cantando, escutando Tô gritando teu nome Ainda estou aqui 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 Vou morar num bar A SONIC SETVERSITY ALRIBILIO Lembra daquele garoto Que sentou do teu lado Ofereceu num recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola E escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua E aquelas folhas que estavam no portão Sempre tinha escrito num cartão Um antigo Anônimo Romântico Anônimo Estilo da pegada Lembra daquele garoto Que sentou do teu lado Ofereceu num recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola E escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua E aquelas folhas que estavam no portão Sempre tinha escrito num cartão Romântico Anônimo Romântico Romântico Anônimo 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 Romântico 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 Anônimo Romântico Música É, já tá ficando chato né A encheção de saco, pois é Prepara que eu já estou me preparando Enquanto você tá rindo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só E o segundo passo é não me apelar O terceiro é se arrepender Se que dó remito esse em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse ano Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já apareceu Quando vou olhar pra trás já fui embora Enchindo da pegada, falando de amor É, já tá ficando chato né É, já tá ficando chato né A encheção de saco, pois é Prepara que eu já estou me preparando Enquanto você tá rindo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me apelar O terceiro é se arrepender Se que dó remito esse em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra Vai tentar abrir a porta desse ano Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já apareceu Quando vou olhar pra trás já fui embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse ano Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já apareceu Quando vou olhar pra trás já fui embora É paixão, é amor e mágica Vamos, 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 vamos Só deu valor depois que me perdeu Esqueceu tudo que a gente bebeu Te vi abraçada com outro homem Chorando baixinho, falando meu nome Mas o tempo passa e aí vai perceber Tô sofrendo agora, mas vou te esquecer Vai quebrar a cara e aí vai pagar pra ver Ele não te ama e você vai sofrer Seja feliz com outro homem Esquece o meu nome Meus olhos choram quando vejo ela Falando meu nome Seja feliz com outro homem Esquece o meu nome Meus olhos choram quando vejo ela Falando meu nome Só deu valor depois que me perdeu Esqueceu tudo que a gente bebeu Te vi abraçada com outro homem Chorando baixinho, falando meu nome Mas o tempo passa e aí vai perceber Tô sofrendo agora, mas vou te esquecer Vai quebrar a cara e vai pagar pra ver Ele não te ama e você vai sofrer Seja feliz com outro homem Esquece o meu nome Meus olhos choram quando vejo ela Falando meu nome Seja feliz com outro homem Esquece o meu nome Meus olhos choram quando vejo ela Falando meu nome Alô Tão e Chico, aquele forte abraço do estilo da pegada Valeu, tamo junto Tá, cupom pra esses que Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Safoneiro, puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Alô, Barra Boas, aquele forte abraço do estilo da pegada, amigão Beleza? Tamo junto Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteio Meu paredão na pistola é a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteio Meu paredão na pistola é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Safoneiro, puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteio Meu paredão na pistola é a farra do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteio Meu paredão na pistola é a farra do vaqueiro Bota a cachaça pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Safoneiro, puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota a cachaça pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Safoneiro, puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Eita voz, tiro da pegada Olha o balanço Falou, Fernando Alves Vamos junto, negão É Fernando Alves Produções Ai Rocha, mulherada Tá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe E o chipota estrala Tem mulher pra todo lado Que bota aí chapéu Tem louro, tem morena Nos olhos da cor de mel Já tá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe E o chipota estrala Tem mulher pra todo lado Que bota aí chapéu Tem louro, tem morena Nos olhos da cor de mel Eu louco, tô chamando Pra correr o gado Daqueru bebendo Cavalo selado Mulherada grita Da arquibancada Tomando um whisky Cerveja gelada Um vaqueiro Correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na caixa Derruba o bolo do chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Um vaqueiro Correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na caixa Derruba o bolo do chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Estilo da pegada Já dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe E o chipota estrala Tem mulher pra todo lado Que bota em chapéu Tem louro, tem morena Nos olhos da cor de mel Eu louco, tô chamando Pra correr o gado Daqueru bebendo Cavalo selado Mulherada grita Da arquibancada Tomando um whisky Cerveja gelado E o vaqueiro Correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na caixa Derruba o bolo do chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na caixa Derruba o bolo do chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Música 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 Quando te vejo Parece que estou vendo um sorvete Ai que vontade que dá De te agarrar E me sentir no céu de sua boca Que coisa louca Quando você não está As coisas ficam tristes E a saudade aqui que dói 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 Vem fazer amor, vem me namorar Vem fazer amor, vem me paquerar Vem fazer amor, vem me namorar Quando eu te vejo, parece que estou vendo um sorvete Ai que vontade de girar e te agarrar E me sentir no céu de sua boca Que coisa louca, quando você não está As coisas ficam tristes E a saudade aqui que dói, dói, dói Então vem ficar comigo Vem fazer amor, vem fazer Vem fazer amor, vem me namorar Vem fazer amor, vem me paquerar Vem fazer amor, vem me namorar Ai, 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 ai Vem fazer amor, vem fazer Ai, 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 ai Vem fazer amor, vem me namorar Vem fazer amor, vem me paquerar Vem fazer amor, vem me namorar Vem fazer amor, vem me namorar